Música Hoje vamos comentar uma questão de direito ambiental do tema Unidades de Conservação e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Vamos ao enunciado da questão. Sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. As RPPNs são unidades de conservação criadas em áreas de posse e domínios privados, gravadas com perpetuidade e deverão ser averbadas por intermédio de termo de compromisso no Registro Público de Imóveis. Alternativa B. As RPPNs são unidades de conservação criadas em áreas de posse pública e domínio privado e deverão ser averbadas por intermédio de termo de compromisso no Registro Público de Imóveis. Alternativa C. As RPPNs são unidades de conservação criadas em áreas de posse e domínios privados, deverão ser averbadas por intermédio de termo de compromisso no Registro Público de Imóveis, porém não serão perpétuas em razão do direito fundamental à propriedade privada. Alternativa D. As RPPNs são unidades de conservação criadas em áreas de posse pública e domínio privado. Em razão do princípio da defesa do meio ambiente, são instituídas automaticamente, sem necessidade de avaliação do órgão ambiental, bastando o interesse do proprietário privado e a averbação por intermédio de termo de compromisso no Registro Público de Imóveis. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa B. As áreas de reserva particular do patrimônio natural, RPPNs, são criadas em áreas privadas e não de posse pública. Alternativa incorreta. A alternativa C. O caráter perpétuo é característica essencial para essas unidades de conservação. Alternativa incorreta. As áreas de reserva particular do patrimônio natural, RPPNs, são criadas em áreas privadas e o órgão ambiental deve, obrigatoriamente, proceder à avaliação e checar a presença de interesse público. Também é falsa esta alternativa. Alternativa A. A alternativa perfeitamente correta em concordância com o artigo 21 na Lei nº 9.985, de 2000. Merece ser assinalada. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!